Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pig E galera, hoje eu tô aqui com um vídeo muito legal Hoje eu vou ensinar vocês em como domesticar, domar e colocar armaduras e baús nos cavalos do Minecraft P0.15.0 galera Lembrando que se você curte esse tipo de vídeo e quer mais, já deixa o likezão pra apoiar, beleza? Então foi isso aí e me segue nessa aventura, meu amigo Galera, pra você poder tomar um cavalo, você tem que apertar e segurar infinitamente com maçã, beleza? Se tiver pelo survival, você vai precisar ter bastante maçã Isso vai chegar uma certa quantidade Depois de você não deixar nem a maçã, nem a sela na sua mão Deixa qualquer coisa que não seja nem maçã, nem sela na sua mão, nem armadura de cavalo E clica em cavalgar E se você conseguir clicar em abrir, beleza? Você clica na sela e pronto, cara! Seu cavalo já tá com a sela Isso funciona com todos os três bichos, cavalo, burro ou mula, beleza? Pra você botar a armadura no cavalo, esquema mesmo Apenas abre o inventário dele e coloca a armadura E pronto! Agora ele tá com a armadura e tá bem protegido E por último, pra você poder colocar um baú numa mula Basta você apertar e segurar e pronto, galera! Vocês podem ver aqui que o baú já tá aqui na sela da mula, certo? E se você clicar nela e abrir o inventário dela Você vai ver que aqui tem uma aba com baú Você pode guardar os itens lá dentro, mano! Muito topzão mesmo! Enfim, galera, esse aí foi o vídeo Realmente espero que eu tenha ajudado vocês aí Se ajudou, não esquece de já deixar o like Se você é novo no canal, se inscreve aí Ativa as notificações aí Pra não perder nada, mano Que o canal é muito top Sempre tem vídeo assim que nem sei que eu acabei de postar, mano Então é isso aí, falouz e é nóis, que heróis!